bom turma sejam bem vindos a mais novo vídeo hoje vamos mexer aqui nessa gradiente não reparem aqui na bagunça eu tô fazendo umas mudanças aqui na na área né tô separando algumas coisas para jogar fora então mas eu já quero dar início aqui nessa tv aproveitar o tempo esse tempinho de folga que eu tô tendo e essa aqui é uma gradiente da linha colors eu tô bem interessado nessa linha aqui é eu consegui essa aqui preta mas ela tem de outras cores tem uma branca que inclusive eu perdi a oportunidade de comprar uma branca bem difícil eu tava em outra cidade eu enrolei um pouco pra pegar e perdi mas eu tô interessado tem outras cores se eu não me engano é amarela tem azul tem algumas coisas não tenho certeza das cores agora podia ter visto acabei esquecendo mas temos aqui as tv verde ela é o modelinho 14 22 ó tv color monitor nesse monitor é porque tem entrada rca eu não sabia mas a série que tem rádio eu não sei se vou conseguir acessar só pelo pelo controle remoto é uma tv bem bonitinha pesado para o tamanho dela de 14 polegadas logo aqui atrás né vamos dar uma olhada aqui na ela tem os todos os selinhos é um pouquinho suja desse aqui né de aprovado que tá meio gasto já então seria um number preta e tem o modelinho a 14 22 bem legal né bem legal agora vamos ligar ela ver se ela tá ligando ela tá ligando sim vamos abrir ela aqui vamos rodar aqui o papel e que prendeu todos os cabos aqui agora vamos ligar eu já liguei ela já vi uma coisa que não é muito legal não espero estar enganado tem um menuzinho bem legal aqui ele fica aqui embaixo meio difícil de operar mas é bem interessante agora ligou eu não fui 90 não eu sei que era o preço antigo paguei cinquentão nessa aqui ó já dá pra ver né ela tem uma mancha aqui ó só que essa mancha aí eu vou a gente sempre tem que esperar o menos pior né o melhor mas ela tá um pouco aqui dos lados ela tá um pouco escuro não sei se se é um problema de de algum ímã que ficou aqui porque às vezes você pode danificar mesmo que você coloque um ímã se danifica a máscara de sombras do tubo né que fica interno do tubo e aí depois você não consegue mais uma imagem pura né tem uma manchinha bem aqui ó e tem uma mancha aqui não sei se vai dar pra reparar mas é uma mancha escura talvez não dê pra ver no vídeo mas ela tem uma mancha escura aqui então isso aqui me preocupa um pouco pode ser que ela tenha sofrido uma queda tv às vezes ela não quebra mas ela danifica a máscara de sombras ou algum ímã aqui na que nem falei eu não tenho nenhum imã agora aqui comigo tem uma fonte aqui ó tá certo trocar o ptc zinho dele né acho que vai dar sim acho que não vai ser grande problemático não eu vou fazer aquela bobina desmagnetizadora que a minha deu problema na chave eu acho que não vai ser problema não eu tava usando uma chave para três amperes aquela aquela bobininha né que você aperta o botãozinho ela desmagnetiza e deu problema na chave que três amperes foi pouco vou usar que nem o pessoal costuma usar botão de campainha eu vou usar botão de campainha bom vamos colocar uma imagem colocar uma imagem aqui ó colocar um vídeo zinho mas já devia tá aparecendo alguma coisa e será que eu coloquei errado aqui e eu vou ver se consigo solucionar rapidinho já faz aqui ela já tá aparecendo alguma coisa na tela o aparelhinho aqui tá ligado será que não tá funcionando a pessoa vende né fala que tá funcionando tal mesmo não testa muito bem pra mim não faz diferença de verdade mas aqui abri a tv eu já não achei muito legal não me preocupei um pouco porque o processador dessa tv aqui ele já é aquele aquele micronas lá que faz tudo né aí ó então se não tiver um mau contato aqui eu já me preocupo um pouco algum resistor aqui né capacitor alguma coisa porque não é legal não se eu não me engano ele que faz o chaveamento bom os capacitores são épicos né bem legal o datado de 2006 2005 será que então é uma tv mais nova do que eu imaginava achava que era do fim da década de 90 2005 ó 2005 até que é bem nova tv né um tubo da samsung de repente se bobear eu até tenho um desse aqui acho que não vai precisar não espero que não aqui a placa do siniscópio o horizontal tá até meio de lado mas essa tv parece que não teve muita manutenção agora não sei se vocês estão vendo aí onde tá o retificador dessa tv consegue achar vai ser difícil porque tá aqui embaixo é smd cara olha os retificadores dessa tv é smd nunca vi isso aqui primeira vez geralmente aqueles o é diodo é aquelas pontes feitas já né tvzinha bem cheia de smd é da época de anos 2000 é assim já né o ptc ó esse cara aqui ó ele é desse de que tem duas perninhas esse de duas perninhas é difícil cara de achar pelo menos pelo menos há algum tempo atrás andei dando uma procurada neles e é meio chato mas eu acho que se a gente desmagnetizar a tv ela vai voltar não vai dar problema não tem alguns tem uns épicos mas tem uns outros capacitors misturadão aí e não parece que teve manutenção não mas eu fiquei meio preocupado com isso aqui cara olha eu vou seguir aqui ó vou refazer algumas ressoldas algumas coisas aqui na área da do áudio e vídeo e vamos ver se ele volta ele tem uma soldinha fria assim na bem embaixo do conector eu consegui arrumar ele aqui ó tudo parece que tá bom né eu vou refazer a solda parece que tá um pouquinho fora de foco mas aí é um ajuste que eu vou fazer depois eu acredito que essa tv aqui não vai ser muito difícil não é mais uma limpeza né vou desmontar ela toda fazer uma limpeza os capacitores aqui eles não são tão antigos e são de marca boa né tem alguns aqui mais estranhos não é nishcon esse aí é nishcon nishcon ah não é de todo mal não como a tv vai ficar aqui comigo então também não tem problema não tem um outro aqui ó não sei que marca que é não mas esses esses capacitores de sinal eles não são tão críticos né uma tv é da metade dos anos 2000 ainda ainda dá dá pra aguentar os mais críticos nessas televisões são são os capacitores de filtro mas essa aqui é um épicos ó então a gente pode manter ele sim é legal né eu vou fazer então a limpeza desmontagem limpeza acho que não vai precisar de muita coisa não uma ressolda aí vai ficar joia tá aí ó a limpeza realizada foi desmontada toda a televisão limpa o tubo carcaça lavada com água né aqui a placa também tá bem limpinha ó foi feita uma limpeza completa aqui tinha um pouquinho de tinha alguma coisa que caiu aqui né pode ser de repente até água alguma coisa assim ou já foi retirada aqui é um amplificador de áudio processadorzinho né eu vou deixar nas um álbum de fotos dessa tv vai ter todos os componentes né vertical horizontal eu refiz uma solda do flyback estavam bem ruins do vertical também ela tava meio meio quebrada vertical deixa eu ver tá aqui eu fiz mais alguma coisa também umas soldas aqui também ó no conector mais alguma alguma coisinha solda aí que eu peguei por aí tá aí né ah sim uma coisa que eu queria mostrar dá uma olhada nisso aqui ó como tá empenada essa placa aqui na região do flyback olha aí empenadaça nunca vi uma placa tão empenada assim não visivelmente tá visivelmente empenada coisa né não sei se é por causa do peso que apesar que ele essa parte aqui ele fica apoiada né tem algum aquecimento não sei mas achei bem curioso bom eu vou montar aqui mostrei né plaquinha alguns detalhes aí na pack vou fazer uma montagem aqui agora bom aqui é o seguinte ó pessoal eu já arrumei o fio aqui tá fiz a limpeza já que eu falei né colei os essa etiqueta aqui tá bem presa tubo aterrado é importante aterrar o tubo senão ele fica com tensão né essa parte externa isso aqui é uma camada de grafite um material ou algum material de carbono condutivo né uma tinta condutiva ele acumula tensão aqui você pode tomar choque ou pode o tubo pode tentar descarregar por uma parte da placa também dá problema eu tentei tirar essa mancha aqui com um imã né um imã fraquinho mas não deu certo então o que eu vou fazer eu vou usar aqui a minha desmagnetizadora infelizmente eu não eu quero fazer esse serviço agora mas rápido né eu não tinha um botão aqui de campainha eu coloquei um de televisão de liga e desliga mas assim não é adequado porque não é a favor da segurança né é só pra eu fazer isso aqui eu só vou deixar avisado né pra se alguém for querer fazer isso aqui é uma é uma desmagnetizadora de uma tv de 20 polegadas eu dobrei ela em 8 deixa o avião passar eu dobrei ela em 8 depois dobrei um pedaço do 8 em cima do outro e fiz isso aqui aí eu coloquei o interruptor no meio do caminho diz que ele tá ligado na tomada aí você vai apertar aqui ele vai gerar um campo eletromagnético como esse aqui deveria fazer né tá fazendo aliás né outro avião às vezes é o mesmo então isso aqui não é favorável à segurança tá se for fazer usa um botão que normalmente aquele que que só dá um contato e abre né porque isso aqui ele tem dois problemas primeiro que ele vibra né se você não esse daqui ele vai ele dá uma vibrada então você pode se assustar se ele estiver fazendo a primeira vez né e o segundo problema disso é que ele esquenta também então se você deixar ele ligado ele vai esquentar e aí chega uma hora que você vai ter que desligar da tomada enfim é bom evitar problema né eu coloquei aqui uma uma tela vermelha e eu vou fazer uma desmagnetização eu tava tentando fazer com imã mas ele tem tem duas manchas três manchas aqui ó tava difícil é melhor com o desmagnetizador é melhor aí rápido fácil bem simples facinho agora não tá mais manchado não esse desmagnetizador aqui é muito bom muito facinho de resolver com ele vamos colocar um padrãozinho de barras só pra gente dar uma olhada beleza beleza esse amarelinho podia tá um pouco melhor viu mas não tá ruim não não tá ruim não ele já é fixo olha não tem regulagem aqui é só pelo menu de serviço mas não tá ruim não bom eu vou fechar então né terminar de dar mais uma polida na tv ele é um black piano vou dar mais uma polida nela mas eu não tô gostando desse vermelho vou dar uma testada nesse tubo aí vamos ver que que vai acontecer bom turma eu tava achando que esse tubo tava ruim de vermelho né então vamos fazer um teste que eu fiz aqui coloquei aqui no nosso cabelos longos aqui né nossa adaptação eu tenho um vídeo fiz um vídeo da adaptando e fazendo uma uma análise né aqui de vários tubos testando vários tubos mas aqui eu quero já partir pro teste desse tubo aí pra ver se esse vermelho tá bom tá ruim então tá aqui ó ligado em 6 né 6 volts de filamento aqui eu liguei os filamentos a grade 2 e as 3 cores do tubo e aqui a gente vai testar o azul que a gente pode ver que tá bom ele já tá aqui em emissão né em emissão o verde também tá bom e o vermelho também está bom tá vendo tá muito bom esse tubo inclusive muito bom estado o tubo então o que que aqui então tem um outro problema eu tô meio que desconfiando que pode ser alguma coisa de salda fria aqui porque eu não refiz salda aqui e tem algumas salda eu tava observando melhor tem algumas saldinhas frias mesmo então eu vou refazer a salda de tudo isso aqui e de repente até ali da plaquinha né vamos ver se vai resolver vamos lá que tem um trabalhinho aqui mas ficou legal isso aqui viu eu não tenho o soquete por isso que eu fiz assim ó não tem soquete esses soquetes aqui não servem aí turma acho que tá bom eu tô meio noiado aí com a com esse vermelho aí tá bom a tela ó eu refiz as soldas mas eu também fiz um ajuste aqui ó no meu conversor esse rui aqui ó sei lá como que pronuncia isso é tipo um tinte né um... tinte não é como é que fala? matiz né temperatura ele funciona meio como uma temperatura aqui tá mais frio e pra cá é mais quente então lá no mais frio ele fica sem vermelho mesmo ele tava no 30 aqui é que pra umas televisões fica bom pra outras televisões não fica tão bom né mas a gente fez o teste no tubo tá tudo certinho não tem do que ficar caçando procurando chifre em cabeça de cavalo né tá aí ó vou dar pro finalizado vou fechar a tv deixar ela testando e só dar uma mostrada geral não funcionando e ela fechada bom assim finalizando aqui a tvzinha eu fiz o polimento aqui ó ficou bem legal algumas coisas não deu pra tirar né algumas cicatrizes de guerra aqui nesse aqui ó a serigrafia ele tem um problema aqui no pô do power né não sei se tava assim se foi na hora que eu limpei que saiu essas daqui não... essas daqui tão perfeitas né tinha feito um teste aqui mas aí ó a tv é muito legal né o design é bem interessante bonita a tv gostei bastante dessa tv aqui ó aqui ó aqui ó é diferente aqui ó os furinhos tá aqui já tá encaixado aqui pra gente fazer um teste aqui talvez precise de mais uma hidrataçãozinha tá vendo aqui é sombra mas tá vendo ó mais uma passada aí de silicone siliconezinho de carro da vai ficar legal eu não gosto muito de passar silicone porque ele ele dá um pouco de brilho né mas não tem grandes problemas não tá aí o vermelho tá bem bem legal eu achei que tava meio estranho mas não tá bem legal essa é daquelas telas que tem uma estática vamos ver se a gente consegue pegar direitinho aqui acho que dá pra ver né o amarelo tá bem bem legal bem diferente o branco também tá bem bem bonito bem interessante vamos colocar um um videozinho aqui pra gente nosso vídeo né que a gente testa o áudio também acho que eu tenho que aumentar aqui na fonte de sinal é tá perfeito perfeito a nossa tvzinha com um alto-falante bem legal tem um ajuste de imagem simples contraste brilho tá funcionando tudo direitinho ó a gente abaixa o brilho não dá aquele problema que dá em televisão tem problema de capacitor né de filtragem do bmais ele fica balando pode tremer a imagem balançar a imagem né cor tá aí nitidez eu nem vou mexer porque não mexer velho não dá pra gente perceber muito bem né aí pelo vídeo é bem sutilzinha esses botões aqui é bonito aqui embaixo mas eles são bem chatos de mexer viu as vezes você tá apertando ele e se apertar ele muito ele é compridinho né se você apertar ele muito na ponta ele não funciona o volume constante esse aqui ele é a vl né controle de volume constante pra quando se muda de canal um canal não tá muito mais com volume muito mais alto que o outro volta filho aqui ó é só apertar o channel aqui ele vai mudando de opção né como aqui só tem uma opção apertar menu né entrada tela azul que é aquela tela que não tem nada sintonizado sistema de cortar automático desse aí um relógio agora a questão do do rádio eu vou precisar do controle remoto mesmo aqui aumenta o volume e aqui o canal muda a memória não tem como sintonizar outra coisa sem o controle apertei apertei menu não deu em nada tá vendo ele volta opa apertei errado não meu deus mas é isso aí né acho que deu para demonstrar se apertar o menu ele volta pra lá ó ele não tem um menu podia ter um menuzinho aqui né ó precisaria do controle remoto mas tá aí tv funcionando direitinho agora eu quero pegar as outras cores inclusive se alguém conhecer alguém que tem ou se tiver ouvir algum anúncio por favor dê uma avisada que eu quero negociar aí eu na verdade não tenho certeza quais são as cores que tem não eu sei que a branca tem porque eu já vi né eu vi com meus olhos com meus próprios olhos as outras cores eu não sei quais que nem não mas tá aí né videozinho legal vou ter que desligar aqui espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tá turma vão comentando que eu vou respondendo ah e eu vou deixar no facebook também o álbum de fotos dessa tv aqui por dentro por fora vai ficar bem legal tá bom turma tá na descrição o link valeu muito obrigado